Portanto, vivo sozinha? Por opção, Eunice vive sozinha. Claro, os meus filhos todos já estão arrumados, têm a sua vida e pronto. E eu não os proturo, proturo o menos possível. Tem uma independência extraordinária, que é completamente atípica. Normalmente as pessoas chegam a uma certa idade e querem estar acompanhadas. Eu nem sequer é que a deixem associada. Não, eu gosto muito de estar só. A solidão não me aflige nada. Com o que é que se entretém? Com tudo. Basta olhar. Basta olhar. Não é preciso mais. Com tudo. Em casa em que ele... Olho para os meus gatos, os meus cães, olho para a casa, invento coisas, arrumo gavetas às duas da manhã.